Olá pessoal, vamos falar agora das correntes marítimas. Para começar, o que são essas correntes marítimas? São enormes corpos de água, são como se fossem imensos rios dentro dos oceanos, que se movimentam motivados tanto pelo movimento de rotação da terra, quanto por uma forte influência dos ventos, inclusive da densidade. Lembrando que a temperatura dos corpos pode transformar ele mais ou menos denso e isso interfere no movimento. Nós temos tanto corrente fria quanto corrente quente. A primeira coisa que você tem que imaginar é a origem. A corrente vai ter as características do lugar que ela se origina. Exemplo, uma corrente originada de uma área polar, obviamente, será fria. Assim como uma corrente originada de uma área tropical, ou intertropical, será quente. Nós temos aqui um esquema que demonstra que as correntes, elas sobem frias ou descem, depende do hemisfério que você vai estar, mas as que saem das zonas polares são correntes frias. E qual é a interferência que ela provoca na gente, além do aumento da temperatura ou diminuição da temperatura do mar? O que a corrente pode influenciar na nossa vida? Simples. Uma corrente fria, ela tende a agrupar uma maior quantidade de nutrientes, de plânctons, fitoplânctons ou plânctons, e aí você entende que a pesca, ela acompanha as áreas de correntes frias, tem uma pesca muito intensa. Essas áreas, além da pesca, ela tem um fator muito grave, que acontece o seguinte. Em áreas de correntes frias, o litoral, ele tende a ser seco. Por quê? Porque a precipitação acontece no mar. As nuvens mais úmidas, elas não conseguem chegar ao continente. Então, elas vão precipitar em cima do mar. Qual é o problema? Quando essa nuvem alcança a terra, ela já está seca. E nós temos importantes desertos nessas regiões. Inclusive, o deserto mais seco do mundo, que é o deserto do Atacama, na América do Sul, norte do Chile. Outro destaque, também podemos falar do deserto da Namíbia, na África, que também é originado por essas correntes frias. Se você quiser um destaque de corrente fria, fale logo da que é mais fria, a corrente de Humboldt, que sai também da Antártida e ela passa pelo litoral da América do Sul, Chile, Peru, aquela região. Já quando imaginamos uma corrente quente, nós sabemos que ela sai das áreas intertropicais, ela sai principalmente do Equador, e ela, além de tornar a água do oceano mais quente, ela permite que as nuvens carregadas de umidade passem por ela e cheguem até a Terra. Então, em litorais de correntes quentes, a tendência é que eles sejam mais úmidos. Grave isso que é importante. Se você quiser ouvir um destaque para as correntes quentes, a gente pode falar da corrente do Brasil e também da importantíssima corrente do Golfo, que sai do Golfo do México e consegue aumentar a temperatura do rigoroso inverno europeu, porque essa água vai rumo à Europa e ela consegue dar uma aumentada na temperatura daquelas águas. Certo? Espero ter ajudado.